Segundo ano, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Uma ótima semana, não é isso? Tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde para quem está online à tarde também. Tudo de bom, tá, gente? Olha só, essa semana nós vamos dar continuidade aos nossos livros, tá? A semana de TDs já passou, agora nós vamos dar continuidade aos nossos livrinhos, tá bom? Segundo ano, vamos lá, peguem os livrinhos de vocês, lápis, borracha, tá? Que a tia vai fazer explicações de vários conteúdos e depois vocês vão resolver, ok? Vamos lá? Olha só, essa semana é a semana de livros. Língua portuguesa, aulas 6, com conteúdo, palavras com T e D. Nós vamos aprender algumas letrinhas, palavrinhas com T e D. Vamos lá? Livrinho de português, tá, gente? A tia está com muita saudade desse segundo ano. Mas logo, logo vai dar tudo certinho, não é isso? Português, aulas 6, palavras com T e D. É o que nós vamos estudar agora, tá? Nós temos aqui algumas palavras com T, certo? Então, vamos lá, vamos ler junto com a tia? Tachó, tampa, talcó, taleito, tatu, taturana, televisão. Telefone, telha, tela, tijolo, tigela, tomaté, torre. Aqui são algumas palavrinhas, meus amores, com a letrinha T, tá? No nosso livrinho de português tem muitas palavrinhas com a letrinha T. Vamos conhecer outras letrinhas. Pronto, palavras com D. Olha só. Doce, doce. Di, 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 di. Dê, 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 dê. Dado. Divisão, divisão. Desenhar, desenhar. Desfile, desfile, desfile. Dobrar, dobrar. Dirigir, dirigir. Deitar, deitar. Dormir, dormir. Doente, doente. Diferente, diferente. Dia, dia. Direita, direita. Dois, dois. Dez, dez. Doze, doze. Dê, dó, dedo. Dê, em pé. Dente. Olha só. Palavras com a letrinha D. Inicial D, certo? Onde nós vamos ter várias atividades para ser resolvido. Então, o nosso resumo de atividades. Livro de português, atividade de casa. Página 32, 33, 36 e 37, tá? Não é muita coisa. Tinha muitas imagens. Não é, gente, tá? São poucos. Questões para vocês resolverem. Certo? E vocês têm que exercitar bastante a língua portuguesa. Ok? Meus amores, algumas dúvidas. Peguem um livrinho de português, tá? Dá uma lida antes de resolverem, tá? Que vai ajudar bastante vocês. É isso. Até a próxima aula. E um grande beijo. E a tia tá com muita, muita saudade de vocês. Demais, tá? Um grande beijo. Olha só agora todo dia. Tchau, tchau.